Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um dos vossos vídeos preferidos, um haul da Primark. É verdade, fiz um há pouco tempo, mas a Primark anda com coisas super giras, portanto eu voltei a fazer a minha visita e trouxe lá algumas coisinhas que vou partilhar hoje com vocês. Vou começar por aquilo que realmente, de facto, me levou à Primark, que é, eu, como vocês sabem, costumo fazer vídeos de produtos examinados e recentemente mudei de casa. No processo de mudança, eu acho que perdi, pelo menos não sei dela, a minha caixinha onde eu normalmente guardava os meus produtos examinados para deixar tudo certinho, para depois poder falar com vocês, dar a minha opinião, etc. Então, eu quis ir lá, procurando uma caixinha gira para eu guardar os produtos examinados, para poder fazer o vídeo para vocês. Então, eu encontrei lá esta cestinha muito fofa e eu achei que esta até era bem mais gira do que a outra que eu tinha, porque eu tinha, de facto, uma caixa. E esta cestinha, assim, até torna-se mais prático, porque eu consigo ver aquilo que está aqui dentro e a outra caixa, normalmente, tinha a fechada, então não via. Esta caixinha cesta custou 6€ e depois eu trouxe aqui algumas coisinhas em promoção. Trouxe esta escova facial, limpeza facial. Eu tenho uma Dory Flamme, só que esta estava com preço tão simpático que eu decidi experimentar. Portanto, ela é assim, bem maneirinha. Isto provavelmente utiliza-se assim ou assim. Eu acho que será assim, porque dá mais jeito. Ainda não vi bem as instruções. Depois aqui tem mais umas recargas, segundo o que eu estou aqui a perceber. Ainda não li bem as instruções disso, mas eu com certeza que vou ler. E depois, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre este produto, eu partilho com vocês. Depois, também, em promoção estavam lá estas Fairy Lights, que é igualzinha a isto que eu tenho aqui. Só que estas aqui são brancas e estas aqui são rosas choque. As que eu tenho, vocês não notam, mas elas estão estragadas no interruptor e ele tem que estar numa certa posição para elas estarem ligadas. Então, eu decidi trazer estas assim um bocado no make de imprevenção, porque provavelmente estas mais tarde ou mais cedo vão se estragar, definitivamente. E estas estavam a um ótimo preço, não sei se referi, mas elas antes eram 3,5€ e ficaram 1,5€. Estava muito curiosa já há algum tempo para experimentar estes pincéis e então decidi trazer desta vez, que são estes dois pincéis de esfumar da Primark, da linha Pro. Um deles é um pincel disperso, ou seja, é um pincel mais para cor de transição e o outro é um pincel mais denso, portanto, é para esfumar, mas com mais precisão. Portanto, estou muito curiosa para experimentar também, posso dar-vos feedback se vocês quiserem. Bem, em promoção estava lá esta luz mega amorosa, que isto parece uma espécie de um jolado ou um cupcake. Ela era 4€ e estava a 1,5€. Portanto, a luzinha fica assim, é muito fofa. Eu pensei de trazer ela assim para a decoração mesmo, para dar assim mais uma piadinha ao fundo aqui dos vídeos. Então, achei-a muito fofa. Vou deixá-la aqui até. Acho que é geral. E trouxe também, como é de praxe, umas piscinas precisas da Primark. Trouxe as Natural, porque eu gosto muito de piscinas precisas naturais, só mesmo para dar volume. Então, trouxe estas. Depois, tenho aqui algumas peças de roupa, não muitas, só trouxe 4 peças. Uma delas foi este blazer super giro, que ele é assim num rosa mauve. Ele é um blazer bem clássico, cintadinho. Super básico, só que a cor é que realmente me fascina o nele, porque eu não tinha ainda nenhum desta cor. Eu adoro rosas e mauve-se. Mauve-se? Que raio de palavra que eu acabei de inventar. Adoro estes tons, assim, rosa mais escuro. Este aqui foi 16€. E então, por um blazer, acho que foi super acessível. Pois, trouxe também estas calças, assim, em padrão xadrez, muito giras. Elas são ligeiramente mais curtinhas aqui embaixo na perna. Portanto, elas... Eu também tenho a perna um bocado alta, para ser honesta. É um estilo, assim, mais curto e mais clássico de calça. E elas são ligeiramente subidas, portanto, não são uma calça descida. Elas vêm mais ou menos abaixo do umbigo. As calças foram 13€. E depois, trouxe também esta blusinha, muito fofa, às risquinhas. Ela é, assim, um pano, bem suave. Depois tem aqui uns botões a imitar madeira, castanhos. Esta blusa, já não sei quanto é que foi. Esta blusa, já não lembro quanto é que foi, mas foi por volta dos 10€. E eu achei muito, muito apiado esta blusa. E depois ela, nas manguinhas, tem aqui um elástico. Portanto, ela faz aqui ligeiramente um balão, que eu acho que fica muito fofinho. E, por último, trouxe esta basiquinha, este crop top. Bem básico, uma t-shirt crop top. Mas, ela é muito suave. Este algodão é super suave. Se vocês passarem na Primark, passem a mão nesta camisola, porque vão ver que ela é realmente muito, muito suave. Ela foi de 6€. E estas foram as minhas compras da Primark. Eu sei que não foram muitas coisas, mas, assim, se vocês quiserem alguma coisa, facilmente conseguem ir à loja e ainda encontrar o artigo que vocês querem. Portanto, já sabem, se gostaram, deixem gosto do vídeo. Deixem também lá em baixo o vosso comentário. Subscreva o canal e ative as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E nós, vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. E você também. E você me olha e eu me vejo. E você me olha, eu me meio. Você me põe celoso, você vai com outro. Eu faço o que quero, eu só me la gosto. Eu faço o rum, pum, 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 pum. Você quer um, pum, 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 pum.